Fala pessoal, eu sou o Christopher da Buildings e hoje eu vou falar sobre o mercado de escritórios em Salvador. Bom, para você que já acompanha o canal da Buildings sabe que nós fazemos um trabalho de monitoramento de prédios comerciais e de condomínios logísticos com uma abrangência nacional. Essa é uma série de vídeos que nós estamos falando sobre cada cidade que nós monitoramos e hoje eu vou falar sobre o mercado de Salvador. Em linhas gerais, o mercado de escritórios em Salvador é um mercado de um estoque de 1 milhão e 50 mil metros quadrados divididos em 193 edifícios. Nesses edifícios nós estamos considerando todos os prédios comerciais desde o Corporate AAA até o Office Classe C. Hoje a vacância é um pouco mais do que 200 mil metros quadrados, o que dá uma taxa de vacância de aproximadamente 19,19,40%. A média de preços pedidos da cidade é uma média que gira em torno de 40, 44 reais o metro quadrado, a depender obviamente do perfil do prédio, das condições de cada edifício. Falando sobre os edifícios de alto padrão da cidade de Salvador, hoje ela tem cinco edifícios para um classe A, com estoque total de 83 mil metros quadrados. Nesses edifícios estão as torres do Civil Towers, a Torre Pituba, que é ocupada pela Petrobras, aquele edifício que é de propriedade da Petras, e alguns edifícios públicos. A taxa de vacância para esses edifícios é uma taxa de vacância bem baixa, de 12%, e a média de preços pedidos para esses edifícios é de 50 reais o metro quadrado. Em Salvador existem vários players que são proprietários de lados comerciais, de prédios inteiros, e destacando alguns deles, nós poderíamos citar a Petros, a Civil Engenharia, JHSF, CCP e Carmo Cury. Esses são os players que têm as maiores áreas ali na cidade de Salvador, de modo geral em prédios também de alto padrão, prédios com porte maior. Em Salvador existe um fundo de investimento imobiliário que tem ativos lá, na torre que é a Soares Trade, que é o fundo da Newport, aquele antigo fundo renda urbana, e que agora é a Newport que faz a gestão e que opera a propriedade desse ativo, que é o Soares Trade. E por falar em fundos de investimento imobiliário, eu quero te convidar a conhecer o Funds Data, que é uma plataforma para o investidor de pessoa física, é uma parceria da Buildings com o Funds Explorer, e lá você pode explorar várias informações de cada fundo das regiões, conseguir ter várias informações sobre a taxa de vacância das regiões, informações do edifício, informações de preço, muitas informações mesmo importantes na hora de analisar um fundo de investimento imobiliário. Falando sobre o mercado de lajes corporativas, hoje a ocupação desses edifícios é bem distribuída entre vários segmentos, sendo que o segmento que mais ocupa é o segmento de petróleo e energia, com uma ocupação de 22% desse mercado. Logo na sequência vem os órgãos públicos, que ocupam 20% ainda desse estoque, é uma ocupação bem irrelevante, e na sequência os bancos, que ocupam também mais de 10% desse mercado. Depois dos bancos, aí fica bem distribuído, aí entre as advocacias, empresas de coworking, empresas de tecnologia, construtoras, imobiliárias, são vários os segmentos. Nós falamos sobre os prédios de lajes corporativas, mas um comparativo interessante é que a cidade de Salvador, ela possui mais edifícios offices, ou seja, edifícios que são aquelas salas comerciais, salas de 50, 60, 70 metros quadrados, do que prédios de lajes corporativas, com grandes lajes, conjuntos grandes. Então hoje, aproximadamente, nós estamos falando de 48 prédios de lajes corporativas, esses prédios grandes, e um mercado de mais de 140, 145 edifícios de offices, que são os de salinhas comerciais. Então isso é interessante, é importante olhar para a cidade e entender como que é a disposição desses edifícios. Então agora, vamos navegar pelo CRTool e olhar a distribuição desses edifícios pela plataforma. Então eu vou criar uma pesquisa que eu vou chamar de SSA. Aqui dentro da pesquisa, então, nós estamos enxergando todos os edifícios da cidade de Salvador, e olhando pelo mapa, essa é a distribuição dos edifícios. Então dá para perceber que a maior concentração dos edifícios ficam na região aqui da Pituba, do centro, tem o centro administrativo ali, também nessa região da Cidade Baixa, que é uma concentração bem grande. Então essa é a distribuição, e fazendo um filtro dos edifícios de alto padrão, fica bem fácil de olhar onde que eles ficam localizados. Então essa é a distribuição dos cinco edifícios de alto padrão. Aqui estão as duas torres da Civil Towers, dá para enxergar aqui, a torre Nimbus e a torre Cirrus. Aqui fica a torre Pituba, que é o edifício ocupado pela Petrobras. E aqui, dois edifícios governamentais, que é o centro administrativo e o Ministério Público, que também são edifícios de alto padrão. Olhando aqui na taxa de vacância, só as torres da Civil Towers, que existem espaços disponíveis hoje para locação. Então esses eram os dados que nós queríamos apresentar sobre Salvador. Como vocês sabem, a Builds faz esse trabalho de monitoramento em 17 cidades no Brasil, de prédios comerciais, também monitoramos todos os condomínios logísticos. Então se você está em Salvador, ou se você precisa de dados sobre a cidade de Salvador, informações dos prédios, os contatos, informações de disponibilidade, valores de locação, e diversos outros dados, quero te convidar a nos procurar. Nós vamos deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais a nossa ferramenta, o CRTool. É para você receber também uma apresentação sobre o nosso trabalho. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, falando sobre outras cidades. E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho